Bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho, gente, que eu vou fazer uma faxininha ali na cozinha, aqui na cozinha, né? E vou gravar também essa faxininha, mas só que eu tô precisando de um desenho gordurante, que o meu já tá quase acabando aqui. Aí eu pensei em fazer mais um pouco, esse aqui que eu uso pra limpar o fogão, limpar armário, limpar a geladeira. Aí eu pensei em fazer mais, pra completar essa garrafinha aqui, esse borrifador. E eu decidi gravar pra vocês, mostrar um pouquinho aqui, tá bem bagunçadinho aqui, gente, bem bagunçadinho, porque eu vou arrumar, começar a arrumar tudo agora. Aí eu vou usar, gente, eu uso isso aqui, ó, que já tá quase acabando, tenho que comprar um desse, esse restinho de sifre. Vou usar esse pouco de detergente aqui de coco, vou usar vinagre, vou colocar também multiuso, que esse aqui que é o meu preferido, no momento está sendo ele, que é muito cheiroso. E aqui atrás tá, e sim, tá aqui, o bicarbonato, que eu também tenho só esse aqui, tenho que comprar isso também. E a água, vai ser a minha misturinha caseira pra desengordurar as coisas aqui em casa, é assim, fogão, geladeira, armário. Aí vocês vão ver no vídeo também usando, né, mas eu vou fazer logo, mostrar pra vocês fazendo essa misturinha aqui caseira, desengordurante pra cozinha. A receita é super fácil, rapidinho e que funciona mesmo, gente. Vê, eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu tô falando, que eu vou começar a fazer aqui, viu. Olha, gente, eu vou usar esse recipiente aqui, vou fazer sem medida mesmo, só praticamente de cabeça mesmo. Aí eu coloco esse detergente, tem até mais um pouco lá, mas eu acho que eu só vou precisar desse daqui. Aquele coco é o melhor, né. Aí depois eu coloco a água dentro, vou colocar uma cheia dessa aqui, gente, a medida vai ser uma garrafinha dessa cheia. Vamos ver o que eu tenho aqui, né, tem um pouco. Olha, agora acabou mesmo. Estava já ficando sem, eu decidi fazer e vou usar o bicarbonato. Bicarbonato é bom em várias coisas, várias dicas de limpeza, né, vinagre. Tem um desse aqui, tem aquele que é mais branquinho, né, o de álcool mesmo. Esse aqui é de álcool também, mas só que é o que eu tenho ali, é esse aqui mesmo, esse é esse. Coloco uma quantidade, já começa a fazer um efeito aqui. E, não tem uso de sua preferência, né. Aí eu vou colocar essa medida de água. Olha aqui, gente, vocês estão vendo eu derramar aqui. Vou mexer. Isso aqui eu já tinha, que também é a mesma receita. Vou derramar aqui, misturar tudo. Pronto, gente, está pronto o nosso desengordurante e a receita rapidinho aqui, né. Olha. Fica essa cor aqui. Coloca em qualquer borrifador, até na própria garrafa do detergente. Vocês usam na pia, como quiser. E tem um cheirinho muito bom. Ainda sobrou, gente, olha. Deu essa garrafa cheirinha. Ainda sobrou. Vou colocar dentro da garrafa do cifre mesmo. Espuma. Também é bom que espumem, né, pra limpeza. Aqui. Não vou precisar estar comprando aquele, super caro no mercado, né. Faz o mesmo efeito. Sobrou, vou colocar nessa garrafinha aqui, gente, olha. Agora já tenho meu produtinho pronto pra gravar meu vídeo ali. Faixininha no armário, né. Mais um pouquinho de água aqui dentro. Ainda deu essa garrafinha cheia, gente. Olha aí, mais uma dica pro canal desenvolturante caseiro. Do jeito que eu faço aqui em casa, né. Tá super pronto. Mais minha cabula da torreira, né. Pronto, gente. Essa foi a receita aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá like nesse vídeo, gente. Obrigado pelo carinho de vocês mesmo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.